Olha só gente, a Prefeitura de Juiz de Fora promoveu um tour com a imprensa para mostrar as obras executadas pelo Executivo Municipal. A Prefeitura organizou um micro-ônibus para levar a imprensa. No comboio estavam a Prefeita Margarida Salomão e secretários municipais. O tour entre o Executivo e a imprensa teve por objetivo apresentar os cerca de 70 milhões de investimentos em obras que foram anunciadas pela Prefeitura em comemoração aos 174 anos de Juiz de Fora. Ao longo do caminho, a Prefeita e o secretário de Obras, Lincoln dos Santos, sinalizavam e explicavam obras como revitalização de pontes e de infraestrutura e também de drenagem, como é o caso do córrego do bairro Industrial. Na Unidade Básica de Saúde do bairro Jockey Club 1, houve um investimento de R$ 1,8 milhão e a entrega para a população vai ser no dia 3 de junho. A unidade vai atender cerca de 11 mil pessoas. No bairro Borboleta, a Prefeita Margarida Salomão anunciou as obras de contenção da rua José Lourenço. O investimento foi algo em torno de R$ 4,8 milhões. As obras devem ser entregues em meados do mês de junho. Também foi anunciado a complementação das obras da creche municipal Maria Antonieta Cardoso Valverde, a primeira creche pública do bairro São Geraldo. O valor total da obra foi de R$ 2,1 milhões e ela deve ser entregue no dia 17 de junho. É um momento de grande felicidade, de sentimento de dever cumprido, porque nós realmente dissemos à cidade que nós íamos trabalhar para todos e para todas. Pelo passeio que a gente vem fazendo aqui, uma coisa muito importante, são obras por toda a cidade, tanto nas áreas mais centrais, como nas áreas muito distantes do centro, como esse bairro São Geraldo, que entretanto vem recebendo muitos novos moradores. Então é necessário que equipamentos urbanos, como essa linda creche que nós vamos inaugurar no dia 17 de junho, estejam também disponíveis para as nossas crianças. A gente simplesmente está planejando e organizando a cidade com eficácia, com eficiência, e pensando que uma obra pública deve ser feita para não ter manutenção futura. A gente precisa trabalhar com qualidade e todas essas obras, principalmente as obras de pavimentação, a gente não faz pavimentação sem drenagem, todas as obras são muito bem pensadas para que a gente não tenha que voltar e fazer remendos nas obras. No tour também foram apresentadas as obras de contenção da rua José Orozimbo, no bairro Santa Luzia. Mas então isso é, na verdade, direitos humanos, porque essas pessoas que moram aqui, como qualquer outro cidadão do Rio de Janeiro, tem direito de chegar na sua casa de carro, não tem? Trazer as suas compras, carregar a criança, pegar uma pessoa doente, Então isso tornou-se possível com essa intervenção que a gente fez e que é uma intervenção muito necessária para esse povo aqui. A última parada foi no mercado municipal de Juiz de Fora. O investimento na revitalização do local vai ser de cerca de 11 milhões de reais. O mercado vai contar com 65 espaços de comercialização em diversos segmentos. A intenção do executivo é transformar o local numa referência turística e gastronômica. A entrega está prevista para o segundo semestre de 2024.